Olá, pessoal! E depois de anos sem vídeos no YouTube, né, meninas? Estamos aqui com uma proposta diferente. Eu espero que vocês amem, mas assim, eu já amei. O que é o quê? É um breguiço 2.0. Articor mesmo. Cês viram no título, né? Então vamos falar de novo, pra quem aí não tá lendo as coisas, né? Eu vou roubar uma roupa do meu namorado. Me personalizar do meu jeito. E aí a gente vai ver, né, o que ele vai achar disso aí. Tô usando muito da imagem de Vitor esses dias, tadinho dele, né, gente? Gente, Vitor, vem aqui perguntar o que eu tava fazendo. Ele tá jogando Fifa lá na sala, depois eu mostro pra vocês. Mas agora eu vou o quê? Controlar um pouquinho mais meus gritos, porque... Porque assim, né? A gente não quer que ele descubra. Vamos lá no guarda-roupa dele agora. Eu tô nervosa, gente. Um pinguim no guarda-roupa, tudo polpididas. Ó, esse aqui é meu. É um macacão. Tá, tem que ser uma blusa lisa. Então, essa é de pijama, né? Então não. Esse pijama, na verdade, que é super chique, era do meu vô, que morreu. E aí eu dei pro Vitor. Ai, gente, esse é péssimo. Tadinho do meu vô. Um beijo, vô. Essa aqui tem estampa. Essa aqui é social. Não quero social. Essa aqui tem mais estampa ainda. Gente, essa aqui também era do meu vô. Meu vô era estiloso igual eu. Gente, eu fico brincando aí. Depois vocês acham que eu não gostava do meu vô ou alguma coisa assim. Mas não é isso. É que eu prefiro guardar as memórias boas, entendeu? E eu amo usar roupa das pessoas que eram próximas a mim. Tipo, como uma forma de lembrança mesmo, sabe? Talvez eu seja doida. Essa não, essa não, muito estampada. Essa aqui eu gostei, mas não dá também. Essa aqui mais uma com listras. Essa aqui cheia de coisa. Essa, gente. Gente, essa blusa aqui eu já personalizei ela uma vez. Sério, depois vocês procuram no meu TikTok. Foi pra fazer um vídeo de VSCO Girl. Só que eu não colei com cola permanente. Tipo assim, deu pra tirar. E parece que ela tá novinha. Na época o Vitor achou meio ruim, mas depois ele ficou de boa porque deu pra arrumar. Mas eu acho uma ótima a gente fazer permanente agora. Gente, eu tô com a blusa aqui. Agora a gente precisa decidir como que a gente vai fazer o desenho dela. Eu quero que o Vitor se assuste, mas eu quero que ele goste também, né? Aí eu vou colocar dois temas que ele gosta no meu Instagram agora. E aí vocês, sem nem saber que esse vídeo existe, vão decidir. Tô animada. Quem votou, coloca aqui nos comentários que eu vou amar saber. Vitor gosta muito de tirar foto. Inclusive, olha que foto linda que ele já tirou a minha. Parece uma boneca. Aí a primeira opção vai ser fotografia. A segunda opção é a faculdade do Vitor. O Vitor faz medicina, então a gente pode fazer algo com esse tema. O que sim, eu acho um tema pior pra uma blusa, mas foi o que eu pensei. Comenta se você votou e se você não votou, me segue no Instagram. Porque vocês sempre decidem as coisas por lá. Eu não tô animada não, né? Imagina. E esperei aqui mais ou menos uns 20 minutinhos e o resultado foi fotografia. Vocês são tudo e mais um pouco. E para personalizar essa blusa, vamos usar duas coisas maravilhosas. E fáceis que você deve ter em casa. Primeiro, meu amor, meu taté é devidamente embalado. É água sanitária. Aquela que usa pra limpar coisa, mas que se encosta seus dedinhos até queima. E a segunda coisa é um papel. Eu vou usar papel canson, mas a única coisa é que precisa ser um papel mais grosso. Tipo cartolina ou papelão. Agora vem a parte mais difícil, que é definir o desenho. Ele vai ter que ser bem simplificado pra dar certo isso que a gente tá querendo fazer. Mas vamos lá que vai dar certo. Eu vou me inspirar nesse desenho aqui e fazer o mínimo de detalhes possíveis. Eu não usei o copo pra fazer o círculo não, né? E não usei um copo menor pra fazer o do meio não, né? Ai, gente, tentar de novo, né? Porque assim, tadinha da câmera. Depois de alguns rascunhos, cheguei nisso aqui. Mas ainda vou fazer ele mais bonitinho, porque tá meio torto. Decide cortar aquele mesmo. Não faço a menor ideia se vai dar certo, mas a gente vai tentar. Amor, o que você tá fazendo? Mofinho, vem ficar comigo. Hein, Vitor? Ai, que chiqueza, gente. Tá assim até agora. Eu vou tentar fazer o cabinho da câmera. Gente, tá ficando legal demais. Só isso aqui. Que assim, né? Não sei se era o ideal. Mas assim, tá muito bom. Água sanitária, sanitária. Gente, eu comecei a tacar, mas olha aqui. Eu tinha que ter cortado essa parte da caneta. Mas agora a gente continua qualquer coisa, gente. É uma arte abstrata. Tá começando a dar as manchinhas. Espero que não esteja manchando dentro. Ai, eu tô nervosa. Eu tô dando uns splashes em volta pra não ser uma mudança tão drástica. E chegou agora. Não podemos mais adiar o momento da verdade. Ai, meu Deus. Deu até certo. Oh, gente. Eu curti. Vamos ver essa parte aqui. Oh. Não ficou assim perfeito, mas pra uma primeira vez. Gente, ficou super legal. Eu amei. Vou esperar que você caia e daqui a pouco a gente dá um jeito e aí a gente dá pra ele. Gente, ficou assim a blusa. Vamos dar pra ele agora. Amor, vem cá. Vem. Oi. Olha aqui. Vê se você gosta. Que isso? Ué, é uma câmera? Não, essa blusa não é minha. Não é não. Eu comprei essa blusa. Comprei não. Eu não sei pegar esse comitinho. Se você põe isso. Ué, com água sanitária. Você não gostou, não? Não vai sair não, Zé. Lógico que não vai sair. Essa é a ideia. Agora é uma blusa muito mais legal. Você vai pôr aí pro pessoal. Vai. Coloca. Você viu a mancha atrás? Que estilo? Viu. Ficou muito bom. Ah, ficou muito estiloso. Ficou muito bom. Não, tá muito estiloso esse menino. Gente, comentem aí. A blusa tava melhor antes ou depois? Você gostou, né, amor? Ficou bom. Mas tá de boa ter perdido a sua blusa? Não. Ué, já tirou o presente, gente? Falso. Falso. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, que eu espero que seja de cima. Mas talvez seja outra coisa. Eu não sei. Um beijo pra vocês. E curtam, e comentem, e compartilhem. Eu esqueci de falar isso no começo. Então façam agora, por favor. Eu acho que vocês tiverem. E aí E aí E aí E aí